E 2 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca chegaram hoje cedo ao Brasil. O avião pousou no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. O carregamento veio do Instituto Serum da Índia, parceiro da AstraZeneca, e foi para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Lá, a carga é conferida, a temperatura é checada e amostras da vacina são rotuladas e vão ser analisadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A previsão é que o imunizante de Oxford comece a ser distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio amanhã cedo. Neste sábado, devem chegar dois lotes de insumos na Fiocruz. Eles são suficientes para a produção de mais 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde do Rio afirmou que as pessoas que já tomaram a primeira dose têm a segunda garantida.